Morre em mim Mas esse canto eu te procuro e te amo tanto No desespero das canções que eu sei cantar Pra ninguém chorar Já nem sei se o canto vale Mas não deixem que eu me cale Se eu me disfarço nas canções que hoje faço Pra ninguém chorar Oh meu amigo, ouve o meu canto enquanto eu sou Quem te perdeu e não morreu de tanto amor Oh meu amigo, ouve o meu canto enquanto eu sou Quem te perdeu e não morreu de tanto amor Morre em mim Mas esse canto eu te procuro e te amo tanto No desespero das canções que eu sei cantar Pra ninguém chorar Já nem sei se o canto vale Mas não deixem que eu me cale Se eu me disfarço nas canções que hoje faço Pra ninguém chorar Oh meu amigo, ouve o meu canto enquanto eu sou Quem te perdeu e não morreu de tanto amor Oh meu amigo, ouve o meu canto enquanto eu sou Quem te perdeu e não morreu de tanto amor Pra ninguém chorar 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 Pra ninguém chorar